E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje eu trago um novo jogo aqui no canal pra vocês, Rouse Flipper, um jogo é de construção e gerenciamento de casa. Cara, eu achei um jogo bem interessante, uma proposta diferente, tá, do que a gente tá acostumado aí, né, e resolvi trazer um canal pra vocês. Espero que vocês gostem, deixa o like se você gostar, compartilha pra ajudar se você já é da casa, e se você gostar do canal, se inscreve que eu trago gameplay todos os dias, tá? Então, pessoal, vamos dar um new game aqui, né, e eu vou explicar um pouco como que funcionam as mecânicas, tá, e vocês vão ver também como que é o jogo, tá? Então, sem mais, bora dar um novo jogo aqui. Começamos, pessoal! Bem-vindo ao Rouse Flipper. Lembrando que o jogo está totalmente em português, tá, isso é muito importante e muito bacana também pra gente, né? Esse jogo permite lhe comprar, renovar, decorar e vender casas. Por enquanto, no entanto, você deve se contentar com esse barraco, que você pode chamar de escritório, e com o laptop, que é seu centro de comando. Beleza! Então, que desastre, eu tenho que limpar. Então, pessoal, a gente começou aqui, aqui, tipo, vai ser minha casa. Pelo que eu tô vendo, eu vou poder aumentar ela, né? Vou poder fazer um monte de coisa aqui, né? Então, assim, basicamente, eu tenho que, já começando limpando aqui minha casinha, né? Só clicar aqui, ó, tirar os lixos. Eu gostei, cara, é um jogo viciante, tá ligado? Pra você passar o tempo, relaxar, gostei bastante. E as mecânicas dele, dentro desse universo de construção, ficou bem profunda, tá? Ficou bem legal. Então, vamos aqui, ó, entrar, aberto. Mano, olha a imundície da minha casa, cara, como assim? Eu posso mexer as coisas, tá, gente? Ó, seguro aqui o mouse. Como que eu giro? Ah, tá. Vamos pôr o tapete certo, né? Tá muito feio ali. Aê! Eu ainda não posso limpar muita coisa, tá? O que eu tenho que fazer agora é... Ah, ali tá meu dinheiro também, tá? Estado da conta, 30 mil eu tenho de dinheiro. 30 mil, velho, é dinheiro pra caramba. Meu banheiro tá imundo, tá tudo zoado, cara, olha isso. Bem, pelo que eu vi aqui, eu curto um rock, um hard rock, né? Ahn... Nossa, uma serra? O laptop permitirá que você encontre empregos, compre casas e alterne entre elas. Você não pode comprar uma casa ainda, mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. Ou seja, é por aqui que a gente contrata serviços, né? E alguns trabalhos, como se fosse quest, tá, pessoal? Pra você ganhar dinheiro. Pesquisador e Bernard Correia. Sandra Alves. Vamos ver. Antes, eu tinha um radiador na minha casa. Oi, eu gostaria de confiar a sua empresa a limpeza da minha casa. Das fotos que ela tem no Face Span. Eu sei que o meu ex-namorado, como vingança, entrou no meu apartamento, montou um enorme desastre lá dentro e pegou um radiador. Tá, não vou ler o resto. Aceitar. E aí, pessoal, você aceitando, você vai direto pra casa de quem você vai limpar, tá? Ou arrumar, ou construir, ou modificar. Tem várias coisas, tá? Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante, você vai poder limpar a sujeira usando um esfregão. Legal. Cadê minha casa? Será que dá pra me ver aqui da rua? O gráfico tá bem bacana, né, gente? Então você pode fazer tudo, cara. Moldar, abrir janela, trocar porta, e um monte de coisa. Nossa, mano. E ali, pessoal, do lado, ó. Tá vendo ali, ó. Progresso mínimo, tá? Eu tenho que chegar, pelo menos, aquele progresso ali pra me entregar esse serviço pra quem me deu, tá? E ali, ó. Sala de estar com cozinha americana. 23 metros, tarefas. Jogar o lixo fora, limpar a sujeira e montar os dispositivos do lugar, tá? Que seria o radiador aí. Deixa eu primeiro pegar essas latinhas aqui. Tá, aqui ele vai me falar que eu posso comprar as coisas apertando Tab pelo meu tablet. Mano, e tem coisa demais, gente. Mano, esse jogo aqui é monstro. Eu achei muito foda. Não sabia que a proposta dele era tão legal. Né? Isso a gente tinha trazido ele faz tempo no canal, cara. Vamos limpar aqui, então, rapidão? Pra gente passar essa parte. Aí, ó. Você segura, tá vendo, ó? E vai limpando. E, gente, calma que não é só isso, tá? Isso aqui é muito básico ainda pro jogo, tá? Tem bastante coisa que dá pra você fazer. Deixa eu pegar isso aqui e arrumar. É aqui assim, né? Tá certo. Bem, aqui acho que o banheiro tá 100%. Ó, 100% limpa o banheiro. Ali vai aparecendo na lateral, tá, gente? A porcentagem da sala, do que você tem que fazer. Depende da quest, tá? Vamos limpar aqui, então. Cadê o estregão? Ó, você limpa até a cama com o estregão, tá ligado? Fácil, né? Como é a primeira quest, né? Não vai ser tão complexo, né, pessoal? Então, deixa eu ver. Aqui também tá 100%? 100%. Vamos agora pra parte mais difícil. Fecha aí, mano. Ué! Tá. Eu tenho que segurar, será? Ai, ué. Limpar aqui o chão. Nossa, cara. Aqui tá muito sujo. Mano. Que mandice, mano. As meninas que devem gostar desse jogo, né? O que vocês acham? Carai, véi. Eu, homem, limpando a casa. Tô zoando, gente. Eu limpo a casa também. É só zoeira, tá? Mas pra mulherada é bom esse jogo, hein? Pra vocês aprenderem a limpar a casa aí, ó. Tá vendo, ó? Não quer ajudar a mãe em casa? Só jogar o House Flipper. Acabou. Fala. Mãe, eu jogo o House Flipper. Não preciso te ajudar em casa. Nossa, que piada de merda, né? Cara, tava imunda, gente. Olha isso aqui. Posso pegar a chaleira e pôr ali? No canto? Posso. Pronto. Põe ali. Tem um fa... E você pode mexer em tudo, tá ligado? Levantar as cadeiras. Pôr isso aqui aqui em cima. Limpa aqui também. Aê. Tem mais? Ó, tô quase limpando tudo, ó. A porcentagem ali tá aumentando. 100%. Agora, colocar o dispositivo que é aqui, ó. Você pode comprar um radiador... Perdão, e colocar aqui. Então, vamos lá. Limpeza, compradores não, melhorias, galeria, loja. Aí, você vê aqui, coloca aqui, radiador. Radiador. Qual que é o melhor? Vamos pegar esse aqui, ó. 44. Comprar. Aê. Só colocar, ó. Tá vendo, ó. Ó, comprei. Coloquei. Montar. Olha que legal isso aqui, gente. É você que vem aqui, você coloca os parafusos. Mano, é muito foda isso, cara. Olha que legal. Você se sente um prestador de serviço, tá ligado? Aê. Completo. 100%. Aperta o Enter para concluir o pedido. Feito 100% do pedido, você pode completar o pedido agora. Por 785 reais. Ou dólares, né? Tenho certeza que deseja. Sim. Completei. Automaticamente, acho que eu volto para a minha casa, tá, gente? Eu acho. Aí no load aqui tem algumas coisinhas que falam, né? As crianças devem ter seus brinquedos no quarto. Né? E cada pessoa fala alguma coisa. Sei lá. Eu achei interessante. Você pode montar as casas para você vender, cara. Isso eu achei muito foda. Por enquanto, eu ainda não posso fazer nada na minha casa. Mas... Ah, eu posso jogar isso aqui fora? Mas eu não posso comprar nada para pôr aqui. Posso? Se eu quiser jogar isso aqui fora. Ah, eu já posso limpar a minha casa. Legal. Mas vamos fazer mais uma quest? Isso aqui eu vou limpar. Deixa eu ver como que vai limpar o banheiro. Puts, moleque. Tá impregnado. A sujeira não sai. Caralho. Deixa quieto. Vamos lá. O que que tem aí para mim? Carolina Carvalho. Ordem na garagem. Vamos lá. Vamos lá. Uma arma de fogo, mais armas. Eu me protejo. Nossa, mano. Que casa é essa aqui, velho? Tem alguma tarefa aqui fora? Nossa, o interior da casa é muito grande essa casa, cara. É... Tarefas em outra sala. Jogar lixo fora, limpar a janela, limpar a sujeira. Tá, vamos lá. Olha, que louco. Legal, cara. Vamos ver. Na garagem. Jogar lixo fora. Tá. Mano, tem lixo demais, velho. Olha isso, velho. A pessoa é muito porqueira, cara. Olha, eu tenho um móvel desse aqui em casa, gente. É muito bom para guardar as coisas. Isso aqui é lixo? Ah, eu tenho que limpar aquele negócio? Isso aqui é o quê? Ah, vamos limpar aqui a mesa? Tá, limpei. É, gente. Aqui tá bem sujo mesmo, hein, cara. Vamos tirar primeiro os lixos. Isso aqui não é lixo não, né? Aí depois eu venho... E só vou limpando. Tá cheio de entulho aqui, bicicleta. Olha. Pega essa bicicleta aí. Vamos colocar... Encostar ela aqui, ó. Não, encosta a bike aí. Fica mais legalzinha ali, junta, né, ó. Aí. Aí a gente já pega esse lixo que joga fora. O pneu não é lixo, engraçado. Mas se você quiser, você pode pegar e organizar ele, tá, gente? Pera aí, como que é? Precisa nem parar de descartar. Ah, tá. Ah, o pneu é lixo, gente. Como assim? Ah, tá. Esse pneu aqui é velho. E tem o novo também, tá? Entendi, entendi. Tava confundindo aqui. Mais lixo, mais lixo, mais lixo. Eu acho que... Limpeza 100%. Agora vamos... Ai, limpar esse chão aqui. Pera aí, apertar o tab pra quê? Aqui eu vou ter que fazer o quê? Limpar a janela também. Entendi. Putz, moleque. Até o negócio do carro, cara. Mano, esse aqui devia ser o simulador de... Como fala? De empregada, tá ligado? Imagina o Eduzão jogando isso aqui, cara. Deve zoar muito nesse jogo, cara. Eu não sei se ele já fez gameplay, com certeza. Não BRK esse Edu, hein, gente. O Edu mesmo, o zoeiro. O Eduzinho. Será que ele fez gameplay disso aqui, cara? Não é possível. Esse jogo é muito bizarro. Eu gostei. O problema dele é que é viciante, mano. Eu vou jogar... Eu tinha jogado já bastante, gente. Aí eu falei, deixa eu começar um novo jogo pro pessoal ver. Limpar a janela? Ah, você tá brincando. Não, não. Não tô acreditando. Olha isso aqui, gente. Você até simula limpar a janela. Ai, meu Deus do céu. Como assim, galerinha? Olha isso. Olha isso. Não acredito, cara. Eu posso guardar o carro? Vamos ver se eu posso guardar o carro. Ô, eu podia entrar pra guardar o carro, né, velho? E aí, não posso encostar o carro lá dentro, não? Mais pra dentro? Não, não posso. Deixa o carro lá fora, então, vai. E agora? Era só isso? E aqui? Acabei, acabei. Eu acho que eu acabei. Eu acho, deixa eu ver. Cara, que casa bonita é? Olha que casa é... Olha, mano. Que casa é essa, cara? Ficou nó... Olha. Nota 10, hein? Caramba, mano. Olha que bonito. Bem, deixa eu apertar o Enter e finalizar o pedido. Bora lá. Terminar. Voltamos. Eu nem vi quanto que eu ganhei, hein? Caramba. Vamos pegar outra quest aí, pra gente encerrar o vídeo? Né? Três banheiros seria ideal se você quiser alugar a casa para várias pessoas. Interessante. Então, o jogo também... Opa! Você notou que eu usar... Tá... Tá, 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 tá. Ah, eu posso tirar fotos. Legal. Vamos lá. Mais uma minha. Ô, três? Vamos pegar essa aqui do radiador? Pera aí. Engraçado que eles não falam o valor que vai te pagar, né? Puta que pariu, velho. Paredes de amaranto preparativas para a chegada de um novo membro da família. Putz, isso aqui deve ser difícil, hein? Eu acho que eu tenho que fazer, tipo, um quarto, alguma coisa assim. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer aqui? Montar os dispositivos. Quatro. Ah, isso aqui é moleza, né, mano? Fecha a porta. Aonde? 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 Não, aqui já tá montado, né? Eu tenho que procurar o que que é, gente. Tem até coifa no bagulho aí, velho, pra você montar. Opa! Aquecedor. Achei já. Aquecedor de água. Tá, mas qual que é? Aquecedor de banheiro. Será que é esse aqui? É esse mesmo. Caramba, velho. Montar. Tá. Nossa, isso aqui ficou muito legal, né? Você coloca até o parafusinho, tá ligado? Vamos lá. Aí você tem que clicar, tá ligado? Pra girar. Opa. Não, não, não. Aqui. Aqui. E aqui. Aê. Montar os dispositivos. Ah, tem dois dispositivos aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, como que é? Você pode comprar lavatório e montá-lo aqui. Lavatório? Ah, lava... Aqui, ó. Lavatório... Pode ser esse aqui. É... Role para girar. Peraí, mas... Pressione para... Mas por que que eu não estou conseguindo colocar o lavatório aqui, gente? Primeiro eu tenho que... Ah, tá. Nossa, que chato, hein? Dá para baixar? Mano, que treta. Primeiro eu tenho que fazer isso. Meu Deus. Lavatório. Vamos comprar de novo. Aê, caramba. Montar. Olha. Ai, meu Deus do céu. Que simulador foda, hein? Puta que pariu, velho. Olha. Mentira. Gente, inacreditável isso, hein? Caramba, velho. Você coloca até o... Que da hora, cara. Nossa, isso aqui é difícil montar, hein, mano? Que trampo, cara. Olha, até aqui embaixo. Nossa, que da hora. Sério. Fiquei impressionado. Tá, montei. Outras salas. Vamos lá. Aqui tem alguma? Ah, aqui é um aquecedor. Aqui é fácil. Aquecedor, né? É aquecedor? Radiador. Radiador. Aê. Aqui é fácil. Vamos lá. Quer terminar essa quest aqui e encerrar o vídeo pra não ficar tão cautetivo? E assim, pessoal. Se você quiser mais gameplay e você ver como que é o jogo mais complexo, né? Montar casa e tal. Deixa nos comentários que eu adianto um pouco a gameplay, né? E trago um pouco mais adiantado a próxima pra vocês verem, tá? É, aqui eu já passei. Eu posso finalizar agora o pedido, mas vamos fazer tudo. Falta agora em outra sala. Onde que será que é? Não, aqui, ó. A saída. Aqui? É aqui mesmo. Radiador. Mais um radiador. Comprar. Achei interessante, hein? Montar ali o negócio da pia. Você coloca os canos. Tudo certinho, velho. Falei, caramba. Fechou. Finalizei. Benefício 813. É isso mesmo? Só? Finalizar o pedido. Bora lá. Terminar. Mais uma missão. Completa. E eu tô juntando um dinheirinho mais, né? Acho que já tenho 35 mil, eu acho. Não? 32? É que eu... Ah, não. Tá certo. Eu tinha menos. Bem, pessoal. É isso aí, então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do jogo, da gameplay. Tá? Se você gostou do canal, se inscreve. Se você já é da casa, compartilha pra ajudar. Né? Não esquece aquele like monstro também. Tá? E se você quiser mais gameplay, deixa nos comentários, como eu falei, tá? Então, até a próxima. Valeu. E fui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto